É só provar, eu só quero provar, eu só quero provar, só quero provar, sabe que essa elite perversa não sabe governar esse país, porque eles só pensam neles, só pensam neles, sabe, só pensam em ganhar dinheiro e acumular dinheiro e acumular dinheiro, sabe, e o povo que se dane, essa gente não tem respeito pelo povo. Dá para inverter as prioridades? Dá para começar a taxar os grandes bilionários? Esse é um problema que a gente vai discutir nessa campanha. Não adianta o povo eleger um presidente progressista e eleger os deputados direitosos. Não adianta. Dá para fazer política sem essas alianças? Você pode fazer. Acontece que quando você for governar, você, para provar uma coisa na Câmara ou no Senado, você tem que construir uma maioria. Se o seu partido não tiver a maioria, você tem que procurar onde está. E quem está foram os eleitos. E se os eleitos não são igual a você, você precisa negociar com eles. Às vezes é o dilema, mas também é a grandeza da democracia. Você veja o cara que ganhou a eleição na Alemanha agora, o Olaf Schultz, o cara que não recebeu, esse cara só teve 25,7% dos votos. Ele teve 1% a mais do que Angela Merkel. Então ele vai governar a Alemanha agora. E ele fez um acordo, ele fez um acordo com os partidos que eram adversários dele. Fez um acordo com os verdes, fez um acordo com os liberais, para construir a maioria. O problema no Brasil é que está muito difícil, porque os partidos não existem. Eu posso te dizer com franqueza, posso te dizer com franqueza, só tem um partido nesse país, que funciona como partido político, que tem manifesto, que tem programa, que tem compromisso, é o PT. O PSOL está nascendo agora, muito incipiente ainda. O PCdoB, sabe, já está com 100 anos, mas tem problema, que eles estão tentando agora sobreviver. Tem um PSB, mas partido de esquerda, sabe, é só o PT. Então é muito difícil, porque os partidos viraram uma espécie de cooperativa de deputados. Se junta 20 deputados, cria um partido, vai lá, administra o fundo partidário, admite o fundo eleitoral. Sabe, aí quem ganha vai ter que conversar com eles. Não é fácil, querido. É como se você fosse eleito presidente das torcidas brasileiras, tá? E você precisasse de uma maioria das torcidas para governar. E você precisasse negociar com o Palmeiras, com os palmeirenses. Você precisasse negociar com o São Paulino, com o Flamenguista, com o Vascaíno. Difícil. Você tem que ceder. Eles têm que ceder um pouco e você tem que ceder. Eles têm que ceder para aceitar trabalhar com você. E você tem que ceder para oferecer para eles algumas coisas. É simples assim. Mas a vida é assim. E a política é assim. Sabe? Num país democrático, a pluralidade é interessante. Sabe? Então, eu estou crente que a gente pode mudar isso nessa campanha agora. Da gente elegente mais, compromissada com o povo pobre. E a gente estiver mais interessado em discutir os problemas reais da sociedade. A questão da violência na periferia. Transcrição e Legendas Equipe VIDA financiara A decrepity. A década. Olá! Olá!